Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente no quarto botando o teu Saudade da quicada malvada, da assentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 caiu, DJ Puxo do cavaco, o alagoano estourado Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligou Liga pra mim amor, vai Ai que saudade da gente Não tem no quarto, bota no terror Saudade da, que cada malvada dá Sem troca malvada, gostosinha demais Saudade da, todo vai saliente Falando indecente, volta vai Volta vai, volta vai, volta vai Ai 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 Eu gosto quando você se reta com essa cara de marrinha Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você se reta com essa cara de marrenta Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai 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 a Ai, 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 ai Eu gosto quando você seta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz